O secretário O secretário adjunto da Casa Civil, José Guilherme Climan, recebeu nesta quarta-feira representantes do Sindicato dos Servidores do DETRAN. O governo reafirma que está aberto a negociação com tratativas sendo acompanhadas pela Secretaria da Modernização Administrativa e Recursos Humanos. O governo do estado tem se mostrado aberto a receber os sindicatos, respeita o direito dos servidores e dos sindicatos, mas também tem que atentar às necessidades e ao pleito da população. Nós esperamos nesse momento que haja um gesto por parte dos servidores que retomem as atividades e colocamos, como sempre, a nossa Secretaria da Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos em contato permanente com o sindicato, com a categoria, com as diversas categorias, para prosseguir a negociação. Legenda Adriana Zanotto